Boa tarde a todos, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Fachini, proprietário do Cano Rio de Tacas. Hoje a Juliana resolveu participar do vídeo, porque ontem eu respondi uma pergunta sobre tigrados, até está a Kali participando aqui também do vídeo, que é uma tigrada, uma tigrada nossa, bem jovem. E ontem eu respondi uma pergunta sobre o tigrado, a Juliana falou que ficou incompleta. Aí ela ficou me dando aula no sofá, lá na sala. Aí eu trouxe ela e falei, então fala no vídeo o que você sabe, você estudou mais que eu, você sabe mais, então você fala. Fala Juliana, o que você me falou antes? Então, na verdade eu não estudei mais. Quando eu estava pesquisando para escrever no blog do nosso site, eu li em algum lugar, que eu não vou lembrar onde foi, não consigo lembrar, eu tentei procurar, um pouco antes de gravar o vídeo eu tentei procurar, mas eu não achei, sobre a história do Akita tigrado, porque muita gente pergunta se o Akita tigrado, ele tem um gene mais forte, se ele é mais agressivo, ele é mais caçador do que as outras cores. E, nossa, está soltando bastante tempo. E eu li, né, não me lembro onde foi, que o Akita tigrado, na verdade, ele, não é que ele tem o gene mais forte, é que ele foi reproduzido menos ao longo dos anos, aí desde que o Akita existe, né, desde que a raça existe, ele foi reproduzido menos. O Akita tigrado, ele era um cachorro que somente a realeza tinha, justamente por ser um pouco mais claro de nascer nas minhadas, né, Pelo menos aqui é, né, a gente pode comprovar isso, porque aqui nasce menos tigrado, o que mais nasce aqui é vermelho. Tigrado e branco nasce pouco aqui, mas hoje em dia já está popularizado, né, todos os canis de Akita tem Akita tigrado. Mas no passado, né, então só a realeza tinha Akita tigrado, faz pouco tempo, né, assim, se for comparar com a história da raça que tem mais de 400 anos, faz pouco tempo que o Akita tigrado, ele foi liberado pela realeza para qualquer pessoa ter. Então, até poucos anos atrás aí, só a realeza tinha. Então, quando os criadores deles acasalavam Akitas, era só Akita branco e vermelho, e quando nasceu algum tigrado tinha que dar para a realeza. Então, é por isso que se preservou mais o instinto de guarda de caça no Akita tigrado, mas não quer dizer que o Akita vermelho e branco não tenha isso. todos têm a mesma história da raça, todos têm a mesma genética aí dos antepassados, então não quer dizer que os outros não são assim. A Akita, por exemplo, que é a que está aqui, ela é uma tigrada filha de dois tigrados, dois cães tigrados que foram importados e que hoje são uma... Importados da Itália. É, e que hoje são uma linhagem que muitos criadores aqui no Brasil admiram, gostam, inclusive os pais dela já passaram por alguns cães aqui no Brasil, e ela é uma tigrada tranquila, ela gosta de correr atrás dos gatos, correr atrás dos passarinhos, mas ela nunca caçou, nunca matou nenhum animal. E ela é bem tranquila com a gente, com... Ela é bem equilibrada, nunca brigou contra a fêmea. Ela nunca brigou, ela é muito tranquila, muito bozinha. Agora a gente tem o Iori, que também é uma tigrada, o macho, ele já é mais bravo, ele já... Tem o Todas, quem passou assim correndo, foi o Gilão, que está com o cabra para cima e para baixo. Espera aí, você tem problema, já corre. Vai dar paiuque agora. Vamos lá dar paiuque, vamos, vem, Gil, vem aqui. Então a gente tem o Iori, que também é uma tigrada, só que ele é mais bravo. Ele já... ele chegou para a gente com seis meses, ele chegou a conviver com os nossos gatos, assim, não muito próximo, né, sem conviver de estar olhando, estar em um ambiente perto. Mas ele não gosta muito, não. Na verdade, ele não gosta nada. Ele quase matou a minha gata já uma vez. E ele é bem caçador mesmo, assim, sabe? Ele não dá nenhum sinal que vai caçar. Ele simplesmente vai para cima e pega, sabe? Então o instinto de caça nele é muito forte mesmo. Passarinho, gato, galinha, qualquer coisa que se mova na frente dele, ele quer pegar. O Iori, a gata estava dormindo na nossa cama, no nosso quarto, e a janela do quarto estava aberta. Caio, quietinha, quietinha. Ela quer correr. Estava soltando. Não, não. Como estava falando, a gata estava no nosso quarto, nossa cama dormindo, a janela estava aberta. E o Iori pulou lá para dentro para pegar a gata. Com instinto já, do tigrado apurado ali para pegar a gata. Mas, graças a Deus, a gente viu e a gata saiu correndo para debaixo da cama e a gente tirou o Iori de lá. Mas ele ia caçar, ele ia pegar. E a gente tem também o Torazinho. O Torazinho é Ribetora, na verdade, o nome dele. E aí, como ele veio pequenininho, o Torazinho, até brinco com o Torazinho, virou Torazão. É o maior aquita que a gente tem. É o mais alto, o tigrado, o macho maior que a gente tem. Mas ele ainda está, a gente não pode falar muito dele, porque ele ainda está na fase de pegar temperamento. Aquela fase de oito anos até dois anos e meio. Ele ainda não tem dois anos. Então, a gente não pode falar muito dele ainda. Mas, com certeza, vai ser um tigrado caçador também. Ele já passa pelo canil, assim, tem outros magios rostos. Mas ele nunca brigou também, não. Mas o tigrado, ele é assim mesmo. É, o tigrado, a gente nota que ele realmente, ele tem os estilos mais evaporados, sabe? Eles estão bem mais silenciosos do que as outras cores. Isso a gente nota nos nossos, sabe? Às vezes, temos os vermelhos, os branco latindo. Por algum motivo, os tigrados, eles estão quietos, sabe? Olhando. Eu não sei se todos são assim. A gente está falando dos nossos aqui, né? A gente convive com eles todo dia. Então, a gente pode falar só dos nossos aqui. Lembrando que são seres individuais, né? Então, cada um pode ter um comportamento diferente. A gente se espera que tenha um comportamento por conta da raça. Mas, dependendo da criação, do ambiente onde eles vivem, pode ser que mude esse comportamento, né? Pode ser que alguns latam mais, outros sejam mais silenciosos, alguns sejam mais agressivos, outros sejam mais calmos. Então, não dá para generalizar. Mas, falando dos nossos aqui, a gente nota que tem uma diferença entre os vermelhos e os tigrados nessa questão de caça e na questão também de ser silencioso. Os tigrados, eles são mais quietos. E eles não avisam quando eles vão caçar. Eles simplesmente vão para cima e pegam, sabe? Então, é... E vocês estão vendo saindo um monte de pelo aqui. É que a Kali está em troca de pelo, tá? Ela começou a trocar o pelo. Ela está quente aqui, então ela está se termorregulando, como eu sempre falo em todo vídeo. Ela está soltando o pelo. Está na fase de soltar pelo e o rabo está baixo, assim? Porque é coisa diferente. Ela nunca grava um vídeo com a gente. É a primeira vez. Vê que o João Lucas passou, ela já quer brincar, já balançou o rabo. Já é uma coisa que ela está acostumada a fazer. Então, aqui, quando é alguma coisa diferente, ele baixa o rabo mesmo. É normal. Ela põe as orelhas para trás. É normal. É sinal de carinho. Ela quer carinho. É. Ela quer brincar. Dá lá que eu quero brincar. Então, já falou o que tinha que falar, não sou o Tigrado. É, basicamente isso. Eu não sei detalhar muito a história, porque eu não achei o artigo onde eu li isso. Então, eu vou ver se eu acho, vou pesquisar mais, vou ver se eu acho. Se eu achar, eu coloco o link na descrição do vídeo. É, espero que vocês tenham gostado da primeira aparição da Juliana. Faz tempo que o pessoal pede para ela aparecer a caixa de mensagem direto, Cadê a Juliana? Eu só ouço a voz dela. Sempre falam, não, Juliana, não aparece, não aparece. Como ela é muito tímida, hoje ela criou coragem de aparecer no vídeo. Comenta aí nos vídeos se vocês gostaram da aparição dela. Se vocês... Parece fantasma, né? A aparição. Comenta aí se vocês gostaram da participação dela no vídeo, vamos dizer assim. Para ela aparecer em mais vídeos, para ela se sentir estimulada, né? Dar um gás e ela aparecer em mais vídeos. E quem gostou do que ouviu hoje, dá o like aí, dá o joinha. Quem não gostou também, se nós falamos alguma coisa que não deveria, a Juliana falou mais que eu. Ou se tem alguma coisa para acrescentar na sua linha aqui, pode acrescentar nos comentários. Quem puder também dá o valeu demais, que ajuda bastante. A gente aqui no Caninho. Se inscreve no canal, faça tão pouquinho, gente. Tão pouquinho para 10 mil inscritos. E quem sabe aí vem um patrocínio para o Caninho, a gente melhora ainda mais. Aí com o patrocínio a gente consegue importar mais cães de fora. Mas melhorar ainda mais a linhagem do que ela já é. Quer dizer, sempre coloque aquela cerejinha no bolo. Nós vamos ficando por aqui. E até a próxima.